A lei que aumenta as penas para crimes digitais foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem praticar furtos com dispositivos, como celulares, telionatos, usando a internet, e isso inclui os famosos golpes no WhatsApp, pode ter que cumprir de 4 a 8 anos de prisão. Quem vai explicar direitinho essa história é o advogado e professor universitário, doutor Marcos Acamini, o meu convidado do dia. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à Casa Sua. Obrigado, Tati, pelo convite. E por me receber assim tão bem, nesse novo cenário, eu fico muito feliz de poder participar. Essa lei, na verdade, é do dia 27 de maio, que ela é, digamos assim, uma evolução da lei Caroline Dickmann, da época de 2012, que foi a lei 2737, que trouxe a invasão de dispositivo informático. Então, naquela época, como teve aquela questão das fotos íntimas, então, o legislador, ele criminalizou a invasão ao dispositivo, ao celular, ao computador, só que, com essa pandemia, a gente teve um aumento muito grande dos golpes, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por e-mail, por SMS. Então, o legislador, ele resolveu aumentar a pena e até mesmo acrescentar algumas hipóteses de forma autônoma, digamos, mais específica. Então, se houver o estelionato via eletrônico ou se houver o furto mediante fraude por meio eletrônico, hoje a pena é aumentada e a gente chama de um crime qualificado. Doutor, na prática, em quais situações essa nova lei, a lei mais endurecida, vai passar a valer? Na verdade, então, depois de 27 de maio, a gente tem a vigência dessa lei e tudo que for após esse período, então, digamos, esses golpes no WhatsApp, em que uma pessoa se passa por você pedindo dinheiro aos seus familiares, aos seus colegas, já vai responder por um crime de 4 a 8 anos, que é chamado hoje de estelionato eletrônico. Então, ele vai se utilizar de um meio fraudulento, que é a rede social, se passando por você, às vezes até pegando a sua foto, por vezes roubando, digamos assim, pegando o número do seu celular ou até mesmo criando uma conta fake. Então, a partir desse período do dia 27 de maio, atualmente esses crimes se enquadram nessas penas mais gravosas. Então, digamos assim, o legislador deu uma resposta a essas condutas que se disseminaram durante a pandemia para que haja uma maior punição. Sabemos que existe uma dificuldade para encontrar essas pessoas, até pelo alto número de ocorrências, mas também quando houver a possibilidade de achar, encontrar essas pessoas. Se não me engano, teve uma quadrilha, digamos assim, uma associação dentro do presídio em que eles davam esses golpes e a polícia acabou encontrando quem eram os autores desse tipo de golpe. Então, eles vão responder por esse crime, por exemplo. Porque é o tipo de crime que o suspeito acha que ele nunca vai ser encontrado porque a internet é terra de ninguém e que ele vai viver sempre no anonimato. E, de fato, é difícil mesmo de identificá-lo, né? A polícia, a inteligência da polícia tem essa dificuldade mesmo, né? Mas não é tão impossível assim. Sim. A gente tem o rastro cibernético, IP. Nós temos meios, obviamente, que não são todos os locais e não serão todos os casos em que se encontrará, mas existe sim a possibilidade para rastreá-lo. E, claro, talvez essa lei mais endurecida também sirva para que as possíveis vítimas elas consigam se precaver, ter um cuidado maior, né? Quando receber uma mensagem de uma pessoa dizendo, ser, olha, oi, filho, né? Mas, espera aí, é você mesmo? Apesar das redes sociais, da tecnologia trazer uma evolução, um conforto, né? Principalmente na pandemia, para que a gente possa conversar com familiares, mesmo distantes e etc., só que também tem que ter um cuidado, porque existem questões positivas, mas também outras questões negativas. Doutor, quanto à rotina de escritório, de demandas de clientes que chegam diariamente para o senhor, né? Quais são os relatos? É comum esse tipo de crime aqui em Três Lagoas? É frequente? Sim, com certeza. A gente estava até conversando, atendi de manhã um cliente procurando orientação por uma questão até de um golpe envolvendo ali uma extorsão. Também já tive clientes com questões de que uma pessoa liga dizendo que é do banco, pedindo os dados e mandou um motoboy para pegar esse cartão e ir fazendo depois saques, tentando fazer empréstimos, fazendo compras. Então, existe-se uma demanda aqui na cidade de Três Lagoas, ela é crescente, né? Tive colegas, amigos, familiares, clientes, que são dos mais diversos tipos de golpe, digamos assim, desde falando que é do banco, recebendo e-mail, recebendo SMS dizendo que ganhou uma premiação da Caixa, uma premiação do Estado, principalmente as questões agora dos benefícios da pandemia, tudo isso gera um assunto que esses golpistas acabam utilizando para tentar ganhar dinheiro de forma ilícita. Na maioria dos casos, são os aplicativos de mensagem, né? O WhatsApp, até mesmo outras redes sociais, o canal, a isca, né? Para se chegar nessa vítima. De que forma nós, usuários dessas redes sociais, devemos estar atentos? Principalmente, se utilizar daquela proteção de duas etapas, do WhatsApp, se não me engano, o Instagram também tem. Tomar muito cuidado com mensagens que chegam falando que é para atualização de senha, senha do banco, senha seja do Mercado Livre ou de qualquer outro aplicativo, né? Às vezes, você faz ali uma exposição de venda em um aplicativo de vendas. E aí a pessoa consegue te achar, consegue o seu contato, falando que vai atualizar os seus dados ou que é uma compra duplicada, existe algum erro, e aí ele vai pegando os seus dados. Isso pode servir depois para fazer linha telefônica no seu nome, para tentar conseguir outras informações de cartão de crédito, de cartão de débito, de conta bancária. Então, esse cuidado de não dar informações demais a pessoas que você desconhece, é um risco. Então, tem que ter esse cuidado, ver com atenção, às vezes a gente passa batido naquele texto mais longo, só que às vezes tem erro de português. Então, tudo isso é muito importante. E no e-mail, não clicar em links de endereços que você não conhece. Porque o banco, ele não vai pedir para você mudar a sua senha de forma remota por um e-mail. Normalmente, e com toda certeza, vai pedir para que você vá à agência, para que mude a senha, para que tenha todo esse cuidado e não cair em golpes e, principalmente, não ter prejuízo financeiro. Maravilha, doutor. Muitíssimo obrigada, viu? Adorei recebê-lo, adorei poder participar com o senhor. A casa é sua sempre, sempre que quiser, só chegar, viu? Obrigado, Tati. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Bom, e o A Casa Sua vai para um intervalinho e daqui a pouco volta com muito mais. Hoje é dia de hashtag TBT com Mari Verdam. Fica por aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti